Paz e bem, esse trido de São José, eu quero junto com o Laércio, eu sou Freidon, franciscano conventual, e nós juntos nutrimos mutuamente essa devoção ao glorioso São José. Você sabe que a igreja tem para São José a protodolia, é a primeira devoção. Depois da hiperdolia Nossa Senhora e a latria, que é a adoração que soa a Deus, ele como o santo que nós somos chamados a ter essa primeira devoção, ele nos convida também a viver as suas virtudes. Nós podemos falar muito da intercessão de São José, uma intercessão poderosa. Jesus que viveu com São José tantos anos, foi cuidado, protegido por São José, ele escuta aquilo que São José pede no céu, por isso nós temos essa grande confiança. Mas hoje eu quero te convidar, além da confiança na intercessão de São José, em que abrimos o nosso coração e fazemos como filhos os nossos pedidos, eu quero que você olhe para São José como um modelo a ser seguido. Das tantas virtudes de São José, nesse primeiro dia de trido de São José, eu te convido ao silêncio de São José. Hoje a pena com São José é um homem silencioso, que no seu trabalho cotidiano, sem dizer muitas palavras, escutando Nossa Senhora, escutando Jesus, conduzindo a Sagrada Família, mas no silêncio, obedecendo a Deus. Que você hoje possa fazer esse silêncio, de hoje para amanhã. Silencia mais teu coração, silencia quando escuta mais o irmão e escuta ao Senhor que fala contigo no teu coração. Escuta o Espírito Santo, escuta os santos anjos. E eu quero deixar para você agora uma bênção sacerdotal e franciscana. O Senhor te abençoe e te guarde. Ele te mostre a sua face e se compadeça de ti. Volva para ti o seu olhar e te dê a sua paz. E pela intercessão do glorioso São José, a bênção de Deus Todo-Poderoso venha sobre você e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Valei-me, São José.